A creatina é um dos suplementos mais importantes e é uma das aliadas que os profissionais de saúde sempre recomendam devido aos seus benefícios comprovados. Nosso organismo produz essa substância por conta própria, utilizando três aminoácidos, lisina, metionina e arginina, sintetizados no fígado, rim e pâncreas. Além disso, podemos adquirir creatina por meio de alimentos de origem animal, como carnes e leite. Uma parcela da substância é eliminada pela urina, enquanto aproximadamente 60% a 80% é armazenada no organismo. Ao utilizar a creatina como suplemento, essas reservas são reabastecidas, contribuindo para o ganho de massa muscular e melhorando o desempenho nos treinos. A ação primordial da creatina é se transformar em fosfocreatina nos músculos, facilitando a rápida recuperação do ATP, a principal fonte de energia nas células. Dessa forma, ela se torna uma espécie de impulso adicional, proporcionando mais vigor aos músculos durante exercícios intensos. Isso resulta em um desempenho físico superior, com maior explosão em movimentos rápidos e uma recuperação mais eficiente entre as séries, favorecendo o ganho de força e massa muscular. A presença de uma quantidade substancial de massa muscular não é benéfica apenas para o desempenho esportivo ou estético. A massa magra auxilia no controle de peso, na prevenção de lesões, no fortalecimento dos ossos, na regulação dos níveis de glicose e na melhoria da saúde cardíaca. Portanto, atletas e indivíduos que buscam ganhar massa muscular, inclusive idosos, vegetarianos e veganos estão entre os grupos mais favorecidos pelo suplemento. Para obter 5 gramas de creatina que é uma dose normalmente utilizada, seria necessário consumir uma quantidade significativa de carne. A disponibilidade natural de creatina é bastante limitada, tornando a suplementação bastante justificável. Entretanto, é crucial ressaltar que a creatina não realiza milagres, ela serve como um suporte adicional para uma rotina que inclui exercícios e uma dieta saudável. Estudos sugerem também que a creatina traz benefícios para a função cerebral, melhorando a cognição em situações de estresse, embora não existam comprovações definitivas nesse aspecto. Outro efeito da creatina é a hidratação das células musculares, podendo gerar uma leve sensação de inchaço. É importante ressaltar que esse efeito ocorre dentro das células musculares, não no tecido adiposo, portanto, não resulta em ganho de peso. A escolha entre cápsulas e pó depende da preferência individual. As cápsulas podem ser mais práticas, porém sua absorção é um pouco mais lenta. Para aqueles que nunca usaram creatina, a meta na primeira semana é reabastecer totalmente os estoques, recomendando 5 gramas de creatina 4 vezes ao dia. Após esse período, quando os estoques estão cheios, realize-se a manutenção com uma dose diária de 3 a 5 gramas. As contraindicações de uso abrangem pessoas com problemas hepáticos e renais, mas se você não pertence a esses grupos e segue a dose indicada pelo seu médico, a substância não apresenta riscos para a saúde. Para saber se você pode utilizar o suplemento é essencial ser avaliado por um profissional de saúde. Espero que tenha gostado deste vídeo. Curta, se inscreva e obrigado por assistir.